Bom dia, a nossa manchete de hoje é A Agro 2022 foi uma aposta ganha. Uma verdadeira multidão encheu ontem o recinto da Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação de Braga, alcançando perto de 40 mil visitantes. Um recorde que ultrapassou em muito a expectativa da Investe Braga, que apontava para uma meta de 25 mil visitantes. Fazemos ainda mais três destaques. Estátua e Avenida eternizam bombeiros de Barcelinos, Esposente subiu à ProNacional, Alto Minho com três secretários de Estado. Damos ainda a conhecer que Vila Verde recebeu 34 refugiados ucranianos e revelamos-lhes mais sobre duas procissões em honra do Senhor dos Passos, que duas freguesias de Braga viveram ontem. Assim, Real volta a entusiasmar-se com o regresso da procissão e Passos de Figueiredo encheram ruas da freguesia. Obrigada por teres estado connosco. Deixamos-lhe os nossos votos de um dia feliz.